Fala galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando 10 filmes na Netflix que são maravilhosos para vocês assistirem. Tudo bem? Então já quero pedir para vocês deixarem aquele joinha, se inscreverem aqui no canal e visitar a nossa playlist, galera. Temos diversas playlists de vis-à-vis, de lacada de papel e diversas outras séries que talvez você vai gostar. Então, é isso. Bora para o vídeo. O primeiro filme que eu quero indicar para vocês, galera, é o filme O Limite da Traição. Onde fala sobre uma mulher que assassina o seu marido e ela é presa. Sendo que a sua advogada é muito recente, ela é muito jovem e não tem muita experiência para poder fazer defesa. Sendo que quando ela vai ir falar com essa mulher, ela começa a desconfiar de vários pontos. Até porque ela não se convence que essa mulher assassinou o seu marido. E ela vai em busca de diversas respostas para isso. Sendo que ela é muito recente, ela é muito nova, então ninguém leva muita fé nela. E aos poucos, ela vai descobrindo algumas coisas. E ela acaba perdendo o caso. Ela acaba dando por vencida. Sendo que no final, assim, do filme, eles começam a revelar diversas coisas que ninguém acreditava. E também no início do filme, no meio do filme, né, essa mulher que assassinou o marido, ela começa a contar a versão dela para a advogada dela. Começa a contar o que aconteceu. Começa a contar o porquê que ela matou o marido. Sendo que a advogada acaba descobrindo que ela não tem certeza se matou o marido, porque ela não viu o corpo, o corpo sumiu. E ela começa a embarcar numa jornada, gente. Esse filme é maravilhoso. Eu gostei muito. É um dos meus preferidos da Netflix. E é por isso que eu estou indicando para vocês. Esse filme é aquele filme que prende a gente, sabe? Que não enjoa. E a gente fica querendo saber o que vai acontecer. Então é um filme muito bom. É um filme maravilhoso, galera. E ele foi lançado, acho que em 2020, esse ano mesmo. E é um filme maravilhoso. Eu indico muito para vocês. E bora para o segundo vídeo. O segundo filme, galera, que eu vou indicar para vocês é o filme Kama. Eu acho que é assim que se fala, porque está em inglês. Esse filme, galera, fala sobre uma menina, uma menina muito jovem, que ela trabalha como stripper. E em um aplicativo. Então, ela trabalha, sendo que ela não tem relações com os homens. ela apenas se exibe para eles. E é um site onde tem vários tops. Tipo, a pessoa fica no topo e ela é mais visada, ela é mais vista. E o que essa menina quer conquistar nesse site é chegar no top 1. Entende? No top 50. E aos poucos, ela vai chegando. Ela consegue fazer isso. Sendo que com o tempo, ela perde a conta dela total. e ela descobre que tem outra mulher no lugar dela. Outra mulher igual a ela. Sendo ela. Sendo que não é ela. E ela começa a embarcar numa jornada onde ela quer descobrir o que está acontecendo com a conta dela. O que aconteceu com a conta dela. E ela não consegue descobrir. E ela acaba pedindo ajuda a um admirador que mora onde ela ela coisa e que gosta muito dela. Ela acaba pedindo ajuda a ele. e ela acaba descobrindo, galera, que essa pessoa que finge ser ela não passa de uma ilusão. Até porque essa pessoa, gente, está na casa dela e ela fica como, gente, como isso é. Essa pessoa também faz muitas coisas que ela não fez e ela acaba querendo descobrir o que está acontecendo. E o final do filme, gente, é muito maneiro. Eu gostei muito do filme. E também estou recomendando para vocês. Então já vão lá e vejam e assistam e é isso. O terceiro filme, galera, é o filme Corra. É o filme novo na Netflix também. Inclusive, ele passou nos cinemas aqui no Brasil. É um filme que fala sobre um negro que tem uma namorada branca e esse negro acaba indo conhecer os pais dessa namorada dele. E com o tempo, ele descobre, galera, que esses pais dele têm uma coisa muito estranha na casa. Entende? Ele sente uma coisa muito estranha, o jeito que ele é tratado. É tudo muito estranho. E com o tempo, ele começa a perceber que as únicas pessoas negras que tem na cidade são estranhas. São pessoas que servem a eles como se fossem escravos. E ele começa a querer descobrir o que acontece, o que aconteceu, porque que nessa cidade não tem pessoas negras e quando tem pessoas negras são pessoas que apenas servem os brancos, né? Os privilegiados que são os brancos. E é um filme muito bom, galera. É um filme que também prende você, que não enjoa. Os filmes que eu tô passando pra vocês são filmes assim, filmes que prendem, que não enjoam. E é um filme muito bom, galera. Muito bom mesmo. E eu recomendo, porque no final você acaba tendo um impacto no que você acaba entendendo o filme todo. Você acaba ficando, às vezes... Muitas pessoas vão ficar decepcionadas com o final, porque é um final que você não imagina. É um final que você vê que a pessoa que era boa acaba se tornando ruim. E é uma coisa muito louca, galera. Mas assistam, porque esse filme é muito bom, muito bom mesmo. O quarto filme que eu quero indicar pra vocês é o filme Sequestro Estela. É um filme onde uma menina, galera, ela é sequestrada por dois caras. E com o tempo ela descobre que esses caras são um deles. Ela conhece. Ela conhece e ela acaba tentando seduzir ele. Ela acaba tentando enganar ele pra poder tentar fugir dali. Porque ela foi sequestrada por causa do pai dela. porque o pai dela tem um certo tipo de muito dinheiro, né? E certamente os bandidos querem dinheiro. Então eles pedem, eles falam que... Então eles acabam ameaçando o governador, eu acho que ele é governador, a pagar uma certa quantia, senão eles não vão devolver a menina, que é a filha dele. E essa filha dele também confessa que tá grávida, então as coisas começam a se complicar. E o garoto que ela conhece acaba gostando dela. Eles tinham uma relação. e tudo isso começa a ficar muito complicado, sendo que o outro menino, o outro parceiro que sequestrou essa menina, ele não sabe que os dois se conhecem. Então ele fica escondendo... um dos sequestradores fica escondendo isso dele. Então é uma coisa muito confusa, é uma coisa... é um filme muito bom também. Eu também recomendo muito pra vocês. O quinto filme, galera, que eu vou indicar pra vocês é o filme Além da Realidade, que conta a história de um casal que acaba descobrindo que não pode ter filho. E com essa descoberta eles vão em busca de uma barriga de aluguel porque o sonho deles, galera, é ter um filho sendo que eles não podem ter. Então nada mais justo que procurar uma barriga de aluguel. E assim que eles vão procurando essa barriga de aluguel, eles vão procurando, 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 eles acabam achando uma mulher, uma menina muito linda, muito atraente, com o perfil que eles queriam e eles acabam aceitando, aceitando não, é, eles acabam contratando essa menina pra poder ser a barriga de aluguel deles e com o tempo ele, o marido da menina, da mulher, descobre que essa menina ela quer seduzir ele, ela fica muito obcecada por ele, ela começa a dar em cima dele e ele começa a ficar sem, ele começa a ficar sem jeito, começa a ficar sem saber o que fazer, até porque a mulher dele não sabia, e com o tempo ela acaba descobrindo e ela acaba vendo que ele é uma vítima no meio disso tudo e o filme começa a girar e essa mulher faz de tudo pra poder destruir esse casal, sendo que ela tá grávida e ela acaba tendo um filho e esse filme é um filme muito legal, galera, é um filme que também prende você e eu recomendo muito vocês assistirem. O sexto filme, galera, é o filme Obsessão Secreta, onde fala sobre uma mulher que o filme começa contando uma menina querendo fugir de um cara num dia chuvoso e ela acaba sendo atropelada por um carro que acaba levando ela pro hospital e tudo mais, sendo que ela fica inconsciente, ela não se lembra de nada, ela não se lembra da vida que ela tinha, então acaba que eles vão, ela tem um marido e esse marido dela leva ela pra casa dela e começa a querer lembrar, fazer ela relembrar das coisas, sendo que quando ela começa relembrar, ela começa a ver que não é aquela ilusão de marido e tudo mais, é tudo mentira, tudo mentira do cara que fala que ela é casada com ele e tudo mais, ele fez um turbilhão de coisas pra poder ficar com ela e ela começa a lembrar, sendo que ela não consegue encontrar ajuda com ninguém porque ele leva ela pra um lugar muito deserto, galera, uma mata e ela fica completamente isolada de todo mundo, sendo que com o tempo chega um delegado e acaba ajudando ela e tudo mais e esse filme é muito bom, ele também prende muito você. O sétimo filme, galera, é um filme para todos os garotos que já amei, onde conta a história de uma menina que ela, quando era mais nova, fazia muitas cartas de amor para vários meninos e essas cartas acabam indo parar na mão deles e de alguma forma ela fica muito nervosa, ela fica muito confusa, ela não sabe como isso foi acontecer e depois ela descobre e esse filme é muito maneiro, é muito empolgante, é um filme de romance, inclusive já saiu a parte 2 dele esse ano de 2020 na Netflix e foi um filme muito comentado, se eu não me engano é para todos os garotos que já amei, PS Ainda Amo Você a parte 2 e já está na Netflix, então eu recomendo muito vocês a irem assistir e é até um ator muito famoso que faz esse vídeo eu acho que o nome dele é Noah e é isso, vão lá assistir que esse filme é muito bom. O oitavo filme, galera, é o filme A Casa de Cera que já está disponível na Netflix e inclusive, galera, esse filme eu tenho certeza que muitas pessoas também já assistiram porque é um filme que já passou na Globo, no SBT, já passou em diversos canais, é um filme que vive passando na televisão onde conta a história de um grupo de amigos que vão para um jogo, sendo que acontece alguns imprevistos no caminho, o carro quebra, o carro tola e eles vão para uma cidade que é uma cidade pequena que tem perto desse local onde eles ficam abrigados para poder pedir ajuda para quem morasse na cidade, sendo que essa cidade, galera, é uma cidade fake, é uma cidade onde as pessoas não existem, é tudo montado, é tudo muito de mentira e eles não sabem disso, aos poucos eles vão descobrindo e acaba que as pessoas que moram nessa cidade são apenas duas pessoas, são dois assassinos e eles vão descobrindo aos poucos que eles estão em perigo, que é tudo de cera, a cidade em si é toda de cera e é uma confusão só também, galera, é um filme muito bom, é um dos meus preferidos também da Netflix e eu recomendo muito vocês assistirem. E também esse filme é considerado de terror, sendo que eu particularmente não vi terror nenhum nele, é um filme que é muito maneiro, é muito legal, sendo que eu particularmente não vi terror nenhum, mas você pode assistir que não dá medo, só tem morte, obviamente, mas não dá medo, é um filme muito empolgante de assistir. O nono filme, galera, é o filme Nunca Diga Seu Nome, que é um filme onde conta a história de um casal e um amigo que se muda para um lugar onde eles descobrem diversas coisas sobre esse lugar, diversas coisas não, ele descobre um espírito que tem nessa casa que acaba, ele tem o nome, ele não pode, as pessoas não podem dizer o nome dele, senão ele começa a perseguir essas pessoas, sendo que eles não sabiam e eles começam a ter que lutar para sobreviver, porque esse espírito é muito maligno, ele é muito forte e é um filme que dá um pouco de medo sim, eu não vou medir, é um filme muito legal, é um filme muito empolgante, então se você gosta de assistir filmes de terror, sem dúvidas, eu recomendo para vocês que vocês não vão se arrepender. O décimo filme, galera, e não menos importante, é o filme Doce Vingança, sem dúvidas, é um filme um pouco pesadinho, então se você não gosta de cenas pesadas, eu não recomendo você assistir esse filme, porque é um filme onde fala sobre uma menina que ela acaba se mudando para uma casa para poder se inspirar, para poder escrever, que ela é escritora e aos poucos ela descobre que tem caras maldosos nessa cidade que pretendem fazer mal com ela, pretendem violentar ela e são, se eu não me engano, os cinco homens e eles acabam fazendo isso, eles acabam fazendo muitas coisas ruins com ela, sendo que quando você pensa que ela não vai mais aguentar, galera, ela acaba se jogando meio que num poço, num poço não, num rio e eles pensam que ela morreu, sendo que ela não morreu, ela volta para poder se vingar de cada um deles, galera, esse filme é bom porque eu particularmente gostei, porque ela se vinga de cada um, do jeito que ela, do jeito que eles violentaram ela, ela se vinga com eles, então esse filme é maravilhoso, gente, inclusive já tem o um, o dois, se eu não me engano tem dois na Netflix já, e o três tem aqui no YouTube, então eu vou deixar também nos cards caso vocês queiram fazer essa maratona desse filme, Doce e Vegança, vai ter na Netflix o um e o dois, e aqui no YouTube tem três, o três é a continuação do dois, então, do um, me desculpem, então é muito bom esse filme, eu gostei muito, e é isso, e aí galera, gostaram das minhas indicações? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual o vídeo, qual é o filme que vocês assistiram, que vocês já assistiram, e qual é o filme que vocês vão assistir, ou então qual é o filme que você assistiu e não gostou, eu quero que vocês comentem aqui, deixem comentários de vocês para poder me ajudar, não esquecem do joinha, e também não esquecem de se inscrever no canal, galera, eu sempre lanço muitas noticiárias sobre filmes e séries, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima, fui!